Uma cena triste de ver. Uma fila empacada, repleta de pessoas que precisam realizar consulta ou procedimento nos olhos. A unidade de saúde mantida pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Secretaria de Saúde de Goiânia, parece estar vivendo um apagão no atendimento. Há relatos de pacientes que aguardam há mais de quatro horas por atendimento aqui no Centro de Referência em Oftalmologia. Dessa forma, em pé, no sol. Nessa fila não há prioridades. Idosos, cadeirantes, crianças de colo, todo mundo na mesma situação. Esperando. Dona Eliana, de 72 anos de idade, está tratando um câncer e mesmo assim teve que enfrentar a fila. Aqui se tiver dinheiro para comer, come, se não tiver, fica na fila. E a idade também, eles não estão nem aí. Eleni veio buscar ajuda para a mãe dela. Uma luta que já dura dias. Está complicado. E tentando há vários dias. E agora que realmente houve essa demanda, que o Sistema Único de Saúde destinou algumas vagas aqui para o Serofe, a gente está atrás, porque a gente não tem condições de pagar no particular. Procurada por nossa reportagem, a UFG não explicou o motivo do gargalo que se formou no atendimento do Serofe. Disse em nota que adotou medidas emergenciais até que o problema seja sanado. Destacou que as recepções foram direcionadas para o agendamento de consultas e que foram disponibilizados dois guichês exclusivos para o serviço. Também citou que foram disponibilizados três profissionais a mais para organizar e orientar os pacientes que aguardam nas filas, direcionando eles para os guichês corretos de atendimento.